Olá, boas-vindas à aula 3 do módulo 3, visualizar, visualize o que você quer, do método se ver. O visualizar, ele é sensacional, porque ele vem trazendo riqueza, ele vem nos aproximando, aprofundando e concretizando, ancorando a energia que concretiza e que materializa os nossos sonhos. Agora, o visualizar por si só, ele não tem tanto efeito, ele se expande, se ancora e realmente nos apoia e contribui para o nosso processo de manifestação, quando ele é seguido, ou quando ele vem após esse processo que a gente fez de saber e de inspirar no módulo 1 e módulo 2. E eu confio, confio muito que você esteja se sentindo radiante com os processos de meditação, com o seu quadro dos sonhos e com toda essa energia que está no teu entorno. Lembrando que é importante repetir as práticas e os processos de meditação, principalmente a última meditação e se dedicar um pouquinho por um tempo, se determinar um tempo, eu vou fazer por 7 dias, ou eu vou fazer por 14 dias, se você sente a empolgação, o entusiasmo, faz por 21 dias. E aqui vem mais um processo, um processo bastante importante, que eu sinto que tem tudo a ver com a visualização, com o visualizar. E eu quero falar sobre a água, sobre o poder da água. Eu até trouxe um copinho d'água aqui, tanto o copinho d'água quanto a garrafinha d'água. A força da água, a força do elemento água, esse líquido transparente, cristalino, que nos dá vida, que alimenta a nossa vida. Nosso corpo, ele é mais de 70% de água. Deixar o copo aqui, deixar aqui, deixar aqui do lado. Mais de 70% de água é o nosso corpo. E o nosso entorno tem muita água. A energia da água, ela é magnífica. Ela é a energia da abundância. A água que corre, a água que flui. A água, ela tem vários estados. Ela é líquida, gasosa, evaporando, em formato de gelo, cubo. A água, ela concretiza, ela materializa, ela circula, ela flui. A água é energia. Ela se movimenta como a energia e ela é energia. A água é um catalisador de energia. A água, ela concentra a energia. Ela pode servir tanto para fazer uma limpeza de energias que não te servem mais, para serem descartadas, como ela pode ser um catalisador de energia de manifestação, de sonhos, de desejos, de visualização, imbuídos nas moléculas da água, que depois você vai ingerir, tomar e receber no seu corpo. E essa é a dica, essa é a prática, que também é importantíssima que tu faça mais de uma vez. Que de repente tu faça junto com a meditação desse módulo, junto com a tua relação com o quadro dos sonhos. Então, a ideia é que toda noite você pegue um copinho d'água e tenha um momento de oração, de intuição e de meditação com o seu copo d'água. Um momento separado. Então, pode ser após você ter feito o seu processo de interação com o quadro dos sonhos, após você ter feito o processo de meditação, que a gente viu na aula anterior, você então, segurando um copo com água, não precisa ser cheio, de preferência pela metade, você vai segurando com a palma da mão esquerda e com a palma da mão direita. Pode, na verdade, ser segurado da forma que você sentir melhor, que você sente que faz mais sentido. Você vai concentrar, focar a sua energia e os seus pensamentos nos seus sonhos, nos seus desejos, em toda essa visualização que você fez, as imagens do quadro dos sonhos e vai transferir isso tudo para a água, através da intenção. Você verbaliza ou mentaliza, faça de uma forma que faça sentido para você, mas preenche as moléculas da água com as suas intenções. Faça isso todos os dias, por 7, 14 ou 21 dias seguidos. Enquanto você faz isso, após fazer as suas intenções, ou enquanto você faz também, circula um pouco a água assim, por isso é ideal não colocar tanta água, até um pouco menos. Ou, utilizando a garrafinha d'água, você coloca a sua água e você vai girar ela. Quando você vai girar, você vai trabalhar com as moléculas da água, você vai... Por que que acontece com a água? Mesmo a água sendo líquida, quando ela está parada, as moléculas, elas começam a se densificar, se solidificar. É muito sutil, não é perceptível, né? Quando a água está em temperatura ambiente, assim, ela não vai chegar a congelar, nem nada assim. Mas as moléculas, elas vão se densificando. Quando a gente faz assim, chacoalha, para cima, para baixo e gira, principalmente nesse sentido, a gente cria um redemoinho, a gente cria um vórtice energético e a gente transforma essas moléculas da água. Enquanto a gente faz esse processo, mentalizando, transferindo pela força da mão, pela energia, pelo calor da nossa mão, né? Transferindo o calor, né? Conectando com os nossos sonhos e pensamentos, com a energia positiva, com o calor das mãos, transferindo para a garrafa, mentalizando, projetando os pensamentos dentro da água, circulando, criando esse vórtice de energia. A gente vai o quê? A gente vai colocar os nossos sonhos dentro das moléculas da água. E a água tem poder. E como nós somos mais de 70% de água, ao ingerir essa água imbuída dessa energia, dessa força, a gente vai estar trazendo de uma forma mais concreta, mais física, para o nosso corpo, os nossos sonhos, os nossos pensamentos. E vamos estar alimentando o nosso ser com as nossas manifestações. Naturalmente, a gente expande esses desejos no nosso campo energético, a gente influencia o nosso mental, nosso coração, nossas emoções, e a gente se aproxima ainda mais da nossa manifestação, de materializar as nossas manifestações. Então, faz isso todas as noites, por um período de 7, 14 ou 21 dias. Faz isso antes de dormir, deixa do lado da cama, porque à noite, enquanto você estiver dormindo, você vai ser visitado, vai ser visitada pelos teus guias espirituais, pelos anjos da guarda, que vão ainda potencializar ainda mais essa energia e essa água. No outro dia de manhã, quando você acorda, você mentaliza de novo, gira bem ela, e não precisa focar tanto em mentalizar, é só trazer a tua consciência de novo, olha para o teu quadro dos sonhos, gira, cria esse vórtice de energia, relembra para a tua mente que os teus anjos da guarda estiveram à noite imbuindo a tua garrafa d'água, o teu copo d'água, de energia, de força vital, de amor, de cura, e toma, toma essa água e sente o teu corpo sendo preenchido de luz, sendo preenchido dos teus sonhos, dos teus desejos. Sente as tuas células recebendo essa sabedoria. E mais, o que mais que você pode fazer? Você pode escrever num papel os teus sonhos, os teus desejos, as tuas frases, e colocar a tua garrafinha ou o teu copo d'água em cima desse papel, no cantinho, no lado, no chão, numa mesinha de cabeceira. Você pode também escrever na garrafa, ou colar um pedaço de papel, ou escrever com uma caneta apropriada para o material da sua garrafa, escrever os seus sonhos, os seus desejos ou as palavras-chave. Isso tudo também vai transmitir para a água, para as moléculas da água, a energia dos teus sonhos e vai ampliar o teu poder de manifestação. E tem tudo a ver com a visualização, porque você vai estar visualizando na água e a água vai estar te ajudando a concretizar. Você vai estar visualizando a água entrando no teu corpo, preenchendo o teu campo, o teu corpo com os teus sonhos. Você vai poder olhar para a água e visualizar, enxergar nela, enxergar nesse espelho d'água, no cristalino d'água, enxergar os teus sonhos, enxergar as moléculas da água sendo imbuídas dos teus sonhos. E é um exercício super potente, super divertido. Não deixa de fazer ele, porque ele vai ampliar ainda mais. Vocês podem ver que tudo que a gente está acessando aqui no Método Se Ver é sim um passo a passo, é um mapinha para facilitar, para ajudar, mas nada disso vai dar certo se a gente não fizer acontecer. E fazer acontecer não é fazer uma vez, nem fazer de qualquer jeito, é fazer da melhor forma que a gente pode e consegue e fazer várias vezes consecutivas, fazer disso um hábito, um processo, um processo leve, feliz, contente, fazer cada vez melhor. É isso que vai potencializar a energia e vai manifestar. Porque quem está manifestando são vocês, através da boa vontade e da dedicação de vocês. Muito mais do que esses processos. Porque esses processos por si só, eles não fazem nada. Eles só acontecem porque tem um ser vivente, uma energia que tem fé, que tem confiança, que está executando da melhor maneira possível, dando o seu melhor. E aí esses processos catalizam, transformam, transmutam e materializam os nossos sons. Aproveita essa conexão com a água. Pesquisa também na internet sobre Masaru Emoto. Masaru Emoto é um japonês que fez uma pesquisa sobre a água. Quando você assiste, se você ainda não conhece esse trabalho, pesquisa e busca para você entender realmente a amplitude, a grandiosidade que é a sabedoria da água. E o quão eficaz, para você entender, para a sua mente entender, o quão eficaz é esse processo de se comunicar com a água, de escrever palavras em volta da água, de transferir, transmitir energia, palavras, pensamentos e intenções para a água. Masaru Emoto fez uma pesquisa incrível, em que ele congelou partículas de água, como se diz, não sei, pedaços de água, ele congelou pedaços de água, copos, quantidades de água, que foram expostas a determinadas frequências, frequências musicais, palavras, palavras, palavras escritas, palavras faladas. E ele fez toda essa pesquisa mostrando o que aconteceu com a água, que recebeu uma influência negativa, ou uma música pesada, um rock com uma letra pesada, ou que foi exposta a palavrões, a palavras feias, a maltratos, ou que foi escrito nela palavras ruins. O mesmo foi feito com arroz também, e outros ingredientes. Versus a água que foi exposta ao amor incondicional, ao cuidado. Essa água foi congelada, e quando ela congela, as moléculas criam cristais. Os cristais, padrões e mandalas que se criaram, na água que foi exposta a energia do amor, a energia do cuidado, da abundância, da prosperidade, é incrível, impressionante. Versus a água que foi exposta a palavras negativas, pesadas, densas, ela criou formas deformadas, formas estranhas, esquisitas. A gente consegue ver, a olho nu, a força da água, a força da energia, e quando a gente entende que nós temos mais de 70% de água, a gente pode ter uma noção, através dessa pesquisa de Masaru Emoto, o que a gente faz com nós mesmos, com o nosso corpo, com a água que flui no nosso corpo, quando a gente tem pensamentos negativos, ações, sentimentos negativos, versus quando a gente tem pensamentos, sentimentos, emoções e ações positivas. Eu confio que esse material, dessa aula de hoje, desse vídeo, dessa videoaula 3, seja uma enorme contribuição para o teu processo. Eu confio em ti, na tua dedicação, no teu esforço, sem esforço, em fazer isso tudo acontecer. Entre em contato comigo, qualquer dúvida, qualquer pergunta, para compartilhar como é que está sendo essa experiência para ti, os teus exemplos de sucesso, muito sucesso, muita força, muita luz, muito amor, muita gratidão. Beijo, beijo no coração.